E o repertório de banda e orquestra é muita diferença? É bastante diferente, porque não na qualidade em si, mas... Para a banda tem bastante eufone. Para a banda tem muito repertório. O eufone na banda é alma. Então tem muita coisa para ele, tem muitos solos, tem muitos contrapontos. O eufone é baseado nisso, no contraponto. É uma espécie de um violoncelo dentro da orquestra. Entendi. Junto ao violoncelo fagote ali, dá um eufone. Essa característica aí. E mesmo os metais todos, como todos na banda, eles têm que tocar muito mais. Porque eles são a alma da banda, o metal. E na congregação você tocou sempre... Eufone. Eufone. Você foi oficializado? Por um átimo de tempo, eu achei que eu ia fazer com que algumas pessoas gostassem do trombone e quisessem aprender trombone. Aí eu fiquei um ano e meio tocando trombone. Mas nem eu mesmo gostei, então voltei para o eufone. Mas daí você toca um, você não pode simplesmente pensar, hoje eu vou levar o eufone. Na igreja tem uma ordem, né? Então você tem que, quando você é oficializado para um instrumento, só pode tocar aquele. Em alguns casos, nem afinação você pode mudar.